Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, estou aqui direto das barreiras, aqui na avenida José Carvalho de Aragão, no chamado Altão do Macaco E eu estou aqui com o comerciante Dário, estou no bar do Dário E o Dário tem uma reclamação a ser feita, que uns animais, uns cavalos, está incomodando aqui, estão perturbando Causando transtornos aos moradores aqui dessa área Inclusive, fazendo sujeira, né, defecando aqui nas proximidades Está dando até para sentir ainda o cheiro da urina, viu Dário? São quatro cavalos, Dário? Um abraço meu irmão, bom dia Bom dia, Chico José, muito obrigado por ser atendido aqui, por ter vindo fazer essa reportagem com a gente aqui No bar das barreiras Chico José, está acontecendo esse problema aqui já faz dias, não é da agora Já tem uns cinco a seis meses, proprietário aí de uns animais irresponsáveis Porque quer criar animais soltos na beira das estradas, isso não pode Nós estamos em zona urbana Perfeitamente E zona urbana, você sabe que não pode, isso aí não existe A pessoa criar animais soltos na beira da pista Podendo causar acidente Esses animais estão soltos Está tudo gravado aqui, eu estou falando aqui com provas Você tem quatro filmagens dos cavalos atravessando aqui a avenida A avenida, atravessando ao ponto, né, no risco de causar algum acidente Com certeza Quatro cavalos Tudo que eu tenho para falar aqui é com provas Esse rapaz que é dono dos animais Ele já, já falamos com ele, já pedindo para ele tirar esses cavalos daqui Da via Ele passa um dia, ele vai dar para outro canto Daqui a pouco, mas estão tudo aqui de novo Eu tenho as filmagens aqui tudinho Nessa semana foi um constrangimento aqui na minha casa Amanhecei o dia aqui, cinco da manhã Com muita podridão debaixo do meu alpende Com fezes ou animais e urina Fedor horrível, você está aqui, você te estimulha Que você está aqui debaixo do meu alpende, você está sentindo um mau cheiro Você já lavou, mas ainda tem um mau cheiro Sem falar do Chico Zé aqui O médico do posto ali, que era o cubano Há uns três meses atrás que eles ainda estavam trabalhando no posto Eles fizeram um baixo assinado Para aproveitar desses animais Não estar aqui, levar para outro lugar Aqui é a zona urbana Aqui mora, tem gente de criança, tem idoso E ele falou que estava tendo muito caso de virose Que era gripe, que poderia ser causada pela urina do animal Inclusive eu fiz uma pesquisa aqui Eu trabalho tudo conforme o que está dizendo na lei O que é verdade, não falo nada de mentira Se vocês não acreditam, pesquise Hoje em dia toda pessoa tem acesso à internet É verdade Pesquise na internet se o que eu estou falando é verdade O mijo, que é a urina do animal e a fezes Ele causa uma doença gravíssima ao ser humano Porque, pode pensar, o nome da doença é mormo Nome científico O que é que causa o mormo aí? É uma bactéria que ela transmite aos animais Transmitida por essa urina Pela urina Ao ser humano ter contato com esses animais Ou com as fezes deles ou com o mau cheiro Pode causar várias doenças Só um sintoma que é raro Eu acredito que a minha família toda pegou Nessa semana minha família foi toda para o hospital Todinha A minha reclamação maior foi isso Não sei se foi comprovado se eram duas animais Mas os sintomas eram os mesmos Era o que? Muita diarreia É mal estar Dor de garganta Febre Febre Não parava a febre do meu menino aqui Minha esposa E outra coisa Pode causar irritação nos olhos Pode dar até cegueira Pode ter complicações Que atingem os pulmões No caso do mau cheiro E o dono dos animais é aqui da área também? Ele é conhecido aqui Mora aqui também? Mora aqui na avenida Mora na avenida aqui É um cidadão regional Todo mundo conhece ele Não estou julgando ele Os animais não tem culpa Eu só queria entrar em um acordo Ele tem o direito de criar né? Ele tem Adequadamente Adequadamente Digo Zé Aqui é zona urbana Nós já reclamamos Já fizemos de tudo Já temos um acordo Só porque continua o mesmo problema Ele tem terra Ele tem terreno lá para a banda do engenho Leva os animais para lá Vamos para evitar aqui Digo Zé Já pensou se acontece uma coisa pior Uma doença Mais séria E afeta as crianças da gente Ou até mesmo eu Ou um adulto E como você falou Quem é que vai se responsabilizar? Você falou Em zona urbana Os animais Podendo atravessar aqui essas vias Causar um acidente com alguém Ou o próprio animal né? Ser ferido Um bichinho né? Não ser vivo Com certeza Eu tenho as provas Tudo aqui Tudo que eu estou falando Eu tenho as provas Vou repassar para vocês Tem um filmagem dos cavalos soltos Aqui no meio da pista Eu tenho aqui as filmagens soltas Das fezes aqui debaixo do seu alpeno? Tem umas fezes aqui Que foi a maior sem vergonha Que eles fizeram aqui debaixo do meu alpeno Eu tenho as provas tudinho aqui Eu só queria que Alguém olhasse por nós aí E mandasse Falar com os proprietários desse animal Levasse para o outro canto Vamos ter responsabilidade Porque eu disse que no caso Se fosse um de um pobre Eu vou falar de um pobre logo Se fosse um pobre Se tivesse um jumentinho Aqui Se tivesse fazendo isso aqui Num terreno de qualquer rico Já tinha um tomado profundo Já tinha um tomado profundo E olha lá se o pobre não tivesse preso Você disse que o cubano inclusive Fez o médio cubano ali Desse posto aqui Dessa UBS Que leva o nome de uma grande cidadã Né? Dona Glaucia Aqui das barreiras Aqui do sítio Macaco Ela faz toda essa cobertura Ele fez uma baixa assinada Com relação a esses animais soltos E falando de médicos O cubano já saiu daí Tem médico atendendo nesse posto aí? Tem chuveiro Tem médico atendendo aí Tem equipe completa aí Tem equipe completa Nada a falar do posto aí A gente quando precisa do atendimento A gente vai aí É muito bem recebido Apesar das dificuldades né Porque nesse período É muita doença É muita gente doente E esse bairro nosso aqui O bairro Boa Vista É muito grande E é muito procurado São 10 fichas de manhã E 10 fichas da tarde Mas se você não for cedinho Você não é atendido Não é atendido Porque tem um limite de fichas Tem um limite de fichas Tem um limite E inclusive Nesses dias Que a minha família aqui Teve doentada Eu não consegui ficha aí Eu tive que ir pro regional E fui muito bem atendido Lá no regional O Cacá O Cacá é um cidadão Ele é o salvador É um guerreiro É um guerreiro Pra mim Pra mim O Dara aqui das barreiras Pra mim O Cacá é o cara É o cidadão mesmo Que tem todo o respeito De nós cidadãos impuentes Porque se não fosse aquele cidadão ali Nós estávamos Vou lhe contar Desculpa até a palavra Nós estávamos ferrados viu Praticamente é o único médico Que nós temos naquele hospital municipal Forte abraço Fica aqui a tua reclamação A tua reivindicação meu irmão No canal 1520 Abraço meu irmão Muito obrigado José Muito obrigado você ter participado aqui A gente E vamos esperar aí Que resolva tudo na paz né Sem confusão A gente está reclamando aqui Só pelo direito da gente Que a gente é cidadão E eu acredito Que o rapaz dono dos cavalos Vai sensibilizar Vai sensibilizar E vai lutar esses animais Pra outro lugar Que o lugar deles é pra lá Longe da zona urbana Porque a zona urbana Você sabe É risco até pra mim É risco Porque quando aconteceu Um acidente Doença O perigo maior É a doença Porque se você pesquisar Como eu já lhe falei Tem o risco da doença O nome da doença é mormo Ela é causada Isso aí é uma bactéria Ela é causada Pelas fezes e a urina do animal E esses animais Vêm pra debaixo do meu alpente José Tá errado Tá errado como de um ditadinho aí Tá errado e tá errado Meu muito obrigado aí Então bom dia Forte abraço meu irmão Esse é a cidadania Aqui do Dário Direto das barreiras Repórter Fran José Para a sua rádio regional 1520 Repórter 1520 Francisco José Tchau 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 Tchau